Olá, boa tarde. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou o fim da greve dos médicos que começou há quatro dias. A ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral do DF na segunda-feira. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Jaime Vasconcelos. Boa tarde, Jaime. Olá, Erika. Boa tarde. Na decisão, o Tribunal determinou o retorno imediato dos profissionais ao trabalho. Em caso de descumprimento da decisão, a multa é de R$ 80 mil por dia. O Sindicato dos Médicos já foi notificado e uma assembleia da categoria está marcada para hoje à noite. Ontem, o governador do DF, Rodrigo Rollemberg, decretou estado de emergência na saúde pública do DF. A medida foi publicada no Diário Oficial de hoje. Essa decisão é por causa do desabastecimento de medicamentos e materiais na rede pública de saúde do DF, pela greve dos médicos e pelo fechamento de leitos de UTI por conta da falta de profissionais. Erika? Obrigada, Jaime. Obrigada, Manda. Obrigado.